Mais um Desmascara por aqui e hoje a gente vai falar sobre Salve! Sim, eu sei que eu tô devendo várias resenhas de produtos da Salve por aqui, eu já estou testando, é porque eles lançaram vários produtos de skincare e eu preciso de tempo pra testar todos certinhos pra vocês, porque eu não posso usar tudo de uma vez, então tem que ser um produto por vez, mas produtos assim, tipo um novo hidratante labial da Salve, eu consigo fazer a resenha mais rápida pra vocês, então hoje, como vocês viram no título do vídeo, a gente vai falar sobre o novíssimo, em primeira mão, hidratante reparador labial da Salve. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que a gente tem aqui resenha de vários produtos da Salve, eu já tô devendo alguns, mas tem muitas resenhas de vários produtos da Salve, então vou deixar a playlist aqui em cima, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre algum dos produtos da Salve, dá uma olhadinha lá, vai que já saiu a resenha. E normalmente esses vídeos ficam um pouco mais longos, então por isso que eu separo esse vídeo em tópicos. Então se você quiser saber só sobre a minha experiência, o tempo do vídeo vai estar aqui, preço, condições de pagamento, proposta, modo de uso, ingredientes, tudo vai estar aqui embaixo com o tempo certinho de cada tópico, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho sobre o hidratante reparador labial da Salve. Esse é o terceiro produto da linha de hidratantes reparadores, eles têm três produtos, que é o hidratante reparador, o spray reparador, que a gente já tem resenha dos dois produtos aqui. Eu vou aproveitar e vou deixar a playlist aqui embaixo e os vídeos que eu for falando, no box de inscrição, porque aqui em cima só cabe cinco, então eu vou deixar no box de inscrição também, tá bom? Então eu já tinha esses dois produtos e eles lançaram o hidratante da linha hidratante reparador. E falando um pouquinho sobre a embalagem, ele é um produto em bastão, eu sei que muita gente reclamou do outro hidratante labial deles, porque eles já lançaram o hidratante labial, inclusive resenha vai estar aqui em cima pra vocês. E muita gente não gosta do hidratante labial ser líquido, porque ele era mais pastosinho, mais líquido, então eles vieram com esse bastãozinho, que é sólido. Essa é a nova embalagem do novo hidratante reparador. Ela tem uma travinha, então você consegue travar, é uma embalagem robusta, que não vai abrir facilmente na sua bolsa se você jogar ele dentro. E o Rolon é bom, ele tá funcionando normalmente aqui pra mim, que eu não tive problemas nenhum com ele também. E a gramagem dele é de 6 gramas, o que tá na média ali do mercado. Já vi produtos que tem mais produto, menos produto, então é uma gramagem que tá ali na média de hidratantes labiais. Agora falando um pouquinho mais sobre preço e condições de pagamento. Esse é um produto que está avaliado por R$ 49,90, e preço é uma coisa muito relativa, eu já falei pra vocês o que é barato pra vocês, pode ser caro pra mim e vice-versa. Então pra mim, tá um pouquinho acima, um pouquinho acima. Mas comparando com alguns outros produtos e alguns outros hidratantes labiais que oferecem os mesmos ativos de skincare parecidos, é um valor que está na média de mercado. Agora, se você quiser comprar só esse produto na salve, infelizmente eles não dividem esse valor, mas a gente sabe que quanto maior o valor total da compra, mais vezes você consegue dividir. Então se você quiser comprar só esse produto, não divide. Mas, se você quiser comprar mais produtos, ele divide esse valor, tá? E pode ser pago no Pix, pode ser pago no boleto, pode ser pago no cartão de crédito. E eles têm frete grátis acima de R$ 119. E se você, assim como eu, odeia pagar frete, você consegue ali chamar alguns amigos pra fazer uma compra única, assim ninguém paga frete. Ou também você deixa acumular alguns produtos que você quer testar, ou alguns produtos que você quer fazer reposição pra fazer uma única compra, e assim não pagar o frete, tá? Mas nesse caso aí é você que decide o que é melhor ou não, porque eles têm um frete fixo pro Brasil todo, e esse frete fixo é um ótimo valor, ainda mais por ser no Brasil todo. Então se você quiser comprar só esse produto, talvez não valha a pena você esperar acumular outros produtos, por causa do valor mesmo, tá? Porque esse é um produto exclusivo do site e dos quiosques da Salve. Só que os quiosques da Salve só estão na capital de São Paulo. Então você não vai encontrar eles na farmácia, como os outros produtos que a gente já encontra na farmácia. Então por isso que vale a pena vocês darem uma olhadinha no frete fixo, porque nesse caso, com esse valor de R$ 49,90, talvez não valha a fixo, tá? Mas aí é com vocês. E eu sempre falo desse programa de reembolso aqui da Salve quando eu falo sobre um produto da Salve, e eu vou continuar falando, porque mais marcas deveriam aderir, que é esse programa de reembolso após 30 dias. Você pode comprar o produto, e eles têm essa garantia de 30 dias, então o produto não precisa estar com defeito, a embalagem não precisa estar quebrada, não funcionar. Você simplesmente comprou o produto, não gostou, pede o seu dinheiro de volta, que eles vão devolver o seu dinheiro. E esse programa é incrível, porque afinal de contas, não é todo produto que vai funcionar pra todo mundo. Então eu amo esse programa de reembolso, e todas as marcas deveriam aderir a esse programa, sim. E é claro que é assim como todo produto da Salve, é um produto vegano, livre de crueldade animal, e a embalagem é reciclada. E agora vamos falar sobre a proposta e função do hidratante labial. Como o nome já diz, é um hidratante labial, mas a Salve promete hidratar intensamente. Ele também promete deixar os lábios mais macios, e com aquele aspecto mais saudável. Ele vai proteger e reparar a barreira da pele, e prevenir contra ressecamentos e rachaduras. Então ele não só vai tratar a sua boca, se já estiver ali com algum machucadinho, mas ele também vai prevenir futuros ressecamentos e rachaduras nos seus lábios. Além de tudo, ele também promete diminuir os vincos da pele, que vai aparecendo ali nos lábios, conforme a gente vai envelhecendo. E ele é um produto que foi testado em peles sensíveis. Então, sim, se você tem os lábios sensíveis, você também pode usar esse produto. Agora eu falo um pouquinho sobre o modo de uso. Gente, é um hidratante labial. Ele é um hidratante labial, que não tem nenhum tipo de medicamento nele, apenas a gente diz quem quer. Então você pode aplicar quantas vezes você quiser durante o dia. Larga na sua bolsa, vai com você em todo quanto é lugar, e reaplica quantas vezes você quiser. O que me leva a falar sobre a textura e a aplicação. A aplicação é muito gostosa de fazer, porque a textura dele é mais cremosinha, é mais hidratante do que o outro hidratante labial deles. É claro que eu vou acabar comparando os dois aqui, porque são os únicos hidratantes labiais da marca. Eu gosto bastante do outro hidratante labial deles, porém, eu ainda prefiro essa fórmula em bastão, porque eu sinto que eu não gasto tanto produto. Eu sempre acabo gastando mais do que eu deveria com aqueles tubinhos, sabe? Eu sempre aperto mais do que eu deveria e sai mais produto. Então, o produto em bastão é muito prático, porque ele não vaza, e eu não gasto mais produto do que o necessário para eu cobrir todos os meus lábios. Ele desliza muito bem, porque ele é bem cremosinho, só que ele é um cremoso na medida certa, que ele não vai derreter, sabe? Então ele tem uma textura um pouco mais firme, mas hidratante também, você sente ele deslizando muito fácil, e cobrindo todo o seu lábio. E agora sim, falando sobre os ingredientes, a gente tem alguns agentes muito interessantes aqui. Começando com a ceramidas, que é um dos principais ativos dessa linha reparadora, que eu já falei que esse é o terceiro produto dessa linha reparadora. Então, a ceramidas é um dos principais ativos dessa linha, que ele é um composto vegetal que é idêntico a uma gordura que a gente já produz no nosso corpo. E é ela que ajuda a manter a hidratação, e ainda fortalece a função da barreira cutânea. Além de tudo, ela também auxilia e acalma a pele. Lembra que eu falei que esse é um produto que é testado pra peles sensíveis? Então, ele vai ajudar também a acalmar a sensibilidade dos lábios, coisa que eu tenho bastante, então isso ajuda também. Outro ingrediente que a gente tem aqui, que é o famoso e conhecidíssimo, manteiga de karité. Ele é um grande hidratante, que a gente já conhece por aqui. Esse é um ingrediente ligado totalmente à questão de ácidos graxos, porque ele tem vários deles dentro da sua composição, como o ômega 9 e o ômega 6 também. E eles agem restaurando os lipídios e devolvendo a umidade da pele. Então é mais um fator aí pra ajudar nessa hidratação da pele. Outro produto que a gente tem aqui é o fitosqualano. Sim, famosíssimo agora no mundo da skincare. E o fitosqualano tem vários benefícios pra nossa pele. E ele é de origem vegetal. Ele é um derivado do óleo de oliva, que é uma molécula muito próxima ao composto que a nossa pele já produz. E por isso que a absorção do fitosqualano é tão eficiente. Ele ajuda a prevenir a perda da água, então ele vai manter a sua pele hidratada por mais tempo. Isso também ajuda a reparação da barreira cutânea. E por último, mas é mais importante, nós temos a vitamina E, que é um dos ingredientes que minha pele ama demais. E a vitamina E tá presente aqui nessa fórmula, na sua fórmula mais efetiva, que é o tocoferol. Que combina a sua grande ação antioxidante mais hidratante, que cria uma barreira de proteção na nossa pele. E agora sim, vamos falar sobre a minha experiência. Gente, eu sou muito chata com hidratação labial. Vocês já sabem disso, né? Se vocês me acompanham pelo Instagram, se vocês me acompanham por aqui mesmo, nas outras resenhas que eu faço, vocês já sabem que eu sou muito chata com hidratante labial. Eu sou a louca do hidratante labial. Já testei não sei quantos. Eu realmente perdi as contas de quantos eu já testei nessa minha vida. E a minha boca é muito sensível. Os meus lábios são muito sensíveis. Eles são muito ressecados. Eles têm pelinhas que soltam sempre. E se eu ficar sem hidratante labial, a minha boca arde, a minha boca racha. Ela fica muito sensível. E ela, assim, e ela racha de sangrar. De verdade. Então, eu sempre tenho que tomar muito cuidado com o cuidado dos meus lábios. E até hoje, nenhum hidratante labial foi tão eficaz quanto o meu amado e querido Bepantol. Sim, o meu Bepantol. E eu não tô falando sobre o Bepantol de lábios. Eu tô falando da pomada Bepantol. O de lábios eu não gosto. Eu gosto dessa pomada de Bepantol. E eu tô falando isso aqui porque realmente é o concurso. Ninguém vai bater isso aqui, tá? É a única coisa que realmente funciona pros meus lábios. Que hidrata. Que eu sinto hidratar. Que fica nos meus lábios durante muito tempo. E é essa pomada pra pele extra seca. Que é aquela pomada branca, bem oleosa, sabe? Então, eu pego um pouquinho dela e passo nos meus lábios durante o dia inteiro. E eu uso o dia inteiro, em toda hora, em qualquer lugar. E ela não fica branca porque eu uso uma quantidade mínima. Então, essa é a minha favorita da vida. Nenhuma até agora bateu esse hidratante. Que não é pros lábios, mas que funciona muito bem pros lábios pra mim. E esse aqui não foi diferente, tá? Eu gostei muito desse produto. Ele é um produto realmente hidratante. Mas ele não bateu o meu amado e querido Bepantol. A textura dele é realmente muito cremosa. Ele dura bastante nos meus lábios. Ele tem uma textura que quase chega à textura de hidratantes labiais que eu gosto. Que é realmente ser uma textura mais de pomada. Eu gosto dessa textura de pomada nos lábios. Porque eu sinto a hidratação muito maior. Esse é um produto bem grosso, assim, bem denso. Tamanho, assim, do hidratante labial. Que normalmente não é o que a gente tá acostumado a ver no mercado. Então, esse é o hidratante que eu acho que a Salve pensou pra ser usado por todo mundo. Todo mundo no quesito homens héteros. Que tem meio preconceito de ficar usando batonzinho de hidratação labial. E usa manteiga de cacau. Então, eu acho que foi pensado nesse caso também. Porque ele é um produto bem neutro. Não tem nem o formato de batom, sabe? Ele é tipo um bastão mesmo. Um bastãozão. Então, talvez tenha sido pensado para essa finalidade. E minha boca é pequenininha. Então, ele meio que ocupa toda a minha boca. Mas ele é fácil de aplicar. Ele também não deixa brilho nos lábios. Você sente, sim, que ele tá hidratando. Eu sinto os meus lábios hidratados por bastante tempo. Mas eu ainda prefiro meu Bepantol, sabe? Toda vez que eu vou falar sobre hidratante labial, eu sempre tenho que comparar com o Bepantol. Porque eu ainda tô em busca de um hidratante específico pra área dos lábios. Que bata o meu Bepantol. Então, eu sempre tento buscar uma alternativa mais fácil. Que eu possa tirar da minha bolsa pra reaplicar. Então, eu sempre tento buscar uma alternativa que substitua o Bepantol. Mas eu ainda não achei. Ele realmente tem essa textura um pouco mais densa e mais pesada. Que é uma característica dos próprios hidratantes reparadores dessa marca. De ser uma hidratação mais potente. Ele tem essa característica. Ele é um hidratante que eu vou deixar na minha bolsa pra reaplicar durante o dia, sempre que eu precisar. Mas é aquela coisa. Se eu tiver uma emergência. Se eu tiver com a boca toda rachada. Se eu precisar dormir com aquele hidratante super potente. Não vai ser ele. Vai ser meu Bepantol. Eu sei que eu sou muito chata com hidratação labial. É porque realmente a minha boca é muito, 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 muito sensível. Então, eu tenho que ser chata mesmo, gente. Porque senão a minha boca vai ficar rachada. De sangrar. E eu não quero isso, não é mesmo? Então, no geral, eu gostei muito desse produto. O meu único ponto negativo dele é que esse produto me dá sede. Eu sei, eu sei, eu sei. É uma questão... Isso é uma questão muito grande em hidratantes labiais. Porque muitos hidratantes labiais dão sede. E isso vai de pessoa pra pessoa. Infelizmente, não vai ser todo mundo que vai ter. Você vai ter que testar pra saber se vai te dar sede ou não. O fator é de dar sede em alguém. É porque algum componente aqui dentro faz você ficar com sede. Eu ainda não entendi qual é o composto que faz me dar sede. Porque eu tenho outros hidratantes labiais que me dão sede. Que não tem os mesmos componentes. Que são componentes diferentes. Então, provavelmente, eu tenho mais sensibilidade a alguns compostos. Como eu falei pra vocês, a minha pele é muito sensível. A minha boca é muito sensível. Então, o meu único problema desse produto é que ele me dá sede. Fica aquela sensação de garganta seca. Sabe? Assim que eu passo ele, eu sinto isso. Mas é o que eu falei pra vocês. Isso vai depender de pessoa pra pessoa. Tá? O fato é, ele é um bom hidratante labial. Ele deixa os lábios bem hidratados durante bastante tempo, no meu caso. Mas ele não vai substituir o meu amado idolatrado Bepantol. Então, na emergência, eu não vou usar ele. Mas esse é um bom hidratante pro dia a dia. Inclusive, se a Salve quiser lançar esse hidratante aqui com cor, eu acho que vai ser um sucesso tremendo. Tremendo. Eu sei que vocês vão me perguntar qual dos dois hidratantes da Salve eu gosto mais. Eu vou ser muito sincera aqui com vocês. Eu gosto dos dois pra propostas diferentes. Eu gosto muito de usar esse hidratante labial da Salve pré-maquiagem. Que, pra quem não sabe, eu sou maquiadora. Então, eu gosto de usar até em clientes também, pra deixar aquela boca hidratada até eu aplicar o batom. Eu gosto dele porque ele é em bastão. Eu só aperto um pouquinho na minha plaquinha e consigo pegar em questão de biossegurança pros clientes também. Eu gosto bastante dele pra isso. Mas, pra uso pessoal, eu gosto mais dessa questão de ser bastão e de ser mais prático também pra colocar na bolsa. Então, os dois são bons. Porém, nenhum dos dois não conseguiram bater o meu amor pelo Bepantol em pomada. Mas eu sei que muita gente vai gostar desse produto. Ele é um ótimo produto, realmente. Só eu que sou chata mesmo. Que não virou meu favorito da vida. Mas ele é um ótimo produto. Eu vou repetir o que eu acabei de falar, tá? Salve! Lança esse produto aqui, ó, com cor. Vai ser um sucesso. Eu tô te falando. Vai por mim. Vai ser um sucesso. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha do hidratante reparador labial da Salve. Se você já usou esse produto, me deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou, se você não gostou, se você também ficou com sede, me deixa aqui embaixo. Eu quero muito saber a sua opinião. E é isso, gente. Se inscreve no canal pra não perder as próximas resenhas da Salve. Porque eu tô testando todos os super ácidos também. Já estou testando o serum de cílios que eles acabaram de lançar. Então, assim, vem muita resenha de Salve por aí. Então já se inscreve pra não perder. Deixa um joinha se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Um beijo. Tchau! Tchau!